Fala galera do canal da Classificarros, olha o direct que está entrando agora em nossa loja Estou falando do Honda City LX 1.5 ano 2017 Pra você que está buscando aquele novo sedã pra sua garagem Isso daqui é uma boa opção e hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes dele pra vocês Então caso você já esteja interessado, aproveita, corre lá em nosso site Classificarros.com.br Lá você vai estar vendo o preço dele, simulando o seu financiamento, vendo mais fotos e muito mais Caso restou alguma dúvida, o nosso WhatsApp vai estar na descrição deste vídeo Se liga no motor dele, o motor 1.5 de 116 cavalos Um câmbio automático CVT Carro bem completo, perfeito pra você que está buscando um veículo, um sedã aí pra uso diário Detalhes aqui ó, na parte da frente dele Detalhes em cromado, parte do farol, farol de nublina Caso você possua um carro na troca ou precise fazer financiamento A loja vai estar te auxiliando, pegando o seu carro na troca e financiando o restante Em parcelas que cabem no seu bolso Lembrando que esse carro possui um ano de garantia Tá com pneus Michelin Que estão no aro, deixa eu dar uma olhada O aro 16, toda a parte lateral aqui pra vocês A chave dele é canivete Com abertura do porta-malas e destravamento das portas Os bancos em tecido com regulagem de altura Os quatro vidros elétricos Travamento das portas, travamento dos vidros Retrovisores elétricos Aqui na parte do interior A gente vai ter aqui ó Direção elétrica no volante Comandos aqui da parte do som O carro está apenas com 82 mil quilômetros quadrados Muito bem conservado Na parte do meio aqui A gente vai ter a multimídia dele Acionamento dos airbags Ar-condicionado Tomada 12 volts Dois porta-copos Câmbio aqui automático CVT Freio de mão Detalhes aqui ó, da multimídia dele Bem bacana Com navegador GPS Parte da música, conexão Bluetooth Cinto de segurança que possui regulagem de altura Na parte superior a gente vai ter iluminação Quebra-sol com espelho também Uma ótima opção de sedã Pra você que está buscando um carro bom de mercado Completo com uma boa economia também Passando agora para os bancos de trás Que a gente vai ter um ótimo espaço interno Conforta tranquilamente Bem confortável, cinco pessoas Aqui com encosto de cabeça e cinto de três pontos Para os três ocupantes O apoio de braço aqui revestido em tecido Com dois porta-copos na parte do meio também Vidro elétrico Alto-falante na porta Passando agora Para a parte traseira dele Que a gente vai ter Desembaçador traseiro Câmera de ré Aqui na parte de trás E um porta-malas aí Bem espaçoso Que vai comportar mais de 530 litros De capacidade Que está sendo ocupado aqui Pelo proprietário do carro Mas lá em nosso site Você encontra a foto do esporta-malas Limpinho Perfeito Então se você quiser Dar uma olhada no preço Ver mais fotos dele Acessa lá Classificarros.com.br Lá você vai estar vendo o preço Simulando o seu financiamento Vendo mais fotos E muito mais E caso restou alguma dúvida E está querendo tirar ela pelo WhatsApp Vai estar na descrição desse vídeo Ou lá em nosso site Ou você pode estar ligando No telefone 19-3243-6665 E agendando a sua visita Até a nossa loja Aqui no Jardim Guanabara Na rua Carolina Florencia Número 410 Em Campinas Esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos Negociando veículos